Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. E essa é uma playlist de resolução de exercícios na qual nós utilizamos análise de malhas e também, em alguns casos, software SciLab para nos ajudar na resolução. No circuito da figura 3.102, determine os valores de R, V1 e V2, dado que O é igual a 15 mA. Esse circuito é bem pequeno, ele contém apenas uma fonte de alimentação e três componentes resistivos, porém, eu resolvi trazê-lo porque ele é bem interessante de ser resolvido. Eu vou resolver ele de duas formas, da forma intuitiva e da forma... Eu vou desenvolver todo o raciocínio matemático para isso. Forma intuitiva. Bom, a corrente O, ela é de 15 mA. Em paralelo, a corrente O, nesse caso, vai se dividir, porém, novamente, ela vai ser somada e aqui a corrente que passa pelo resistor de 4,1 quilos, será de 15 mA. Então, eu posso começar a dedução por aqui. Se eu tenho o valor da corrente, que é 15 mA, e se eu tenho o valor da resistência, eu consigo determinar a tensão V2. No caso, o V2 vai ser 15 vezes 10³, menos 3, vezes 4, vezes 10³. Aqui eu posso cortar essas potências e no final eu tenho 60 volts. Essa é a tensão V2. E, já que eu tenho 90 volts como fonte de alimentação, 90 menos essa diferença de potencial de 60 volts, a diferença de potencial V1 será equivalente a 30 volts. Pronto, agora eu já tenho definido as duas tensões, agora eu preciso determinar o valor do resistor R. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte, determinar a corrente que passa por esse resistor de 3 kOhm. Vou fazer o seguinte, I, vou chamar de I1, por exemplo, vai ser V1, que é 30, dividido pelo resistor, 3 vezes 10³, a terceira, que vai nos resultar em um valor de 10 miliamperes. E aí, fazendo a diferença da corrente O menos a corrente 1, a corrente que passa aqui por esse resistor R é de 5 miliamperes. Agora, eu tenho o valor da corrente, e eu também tenho o valor da diferença de potencial sobre os seus terminais, porque, como esses dois resistores estão em paralelo, a tensão percebida aqui nesse resistor de 3 kOhm é percebida aqui também. Então, aqui eu vou ter um potencial de 30 volts, então, eu vou determinar a resistência a partir de 30, dividido pela corrente, que é 5 miliamperes, que vai nos resultar em um valor de 6 kOhm. Está aí a nossa resolução de forma intuitiva. Defini primeiro a tensão V2, depois eu defini a tensão V1, e depois eu defini a resistência do resistor R, de forma intuitiva, apenas por dedução aqui, e só utilizei, só consegui utilizar, porque é um circuito pequeno. Se for um circuito maior, essa dedução pode ou não ser utilizada, porém, não é muito recomendado. Melhor você utilizar o desenvolvimento matemático, que é o próximo método que eu vou utilizar para determinar as tensões e o valor da resistência. Bom, segundo método, eu vou chamar I0, não, I0, na verdade, equivalente a I1, que vai ser equivalente a 15 miliamperes. Então, a malha 1 vai ser menos 90, mais R vezes I1, menos I2, mais 4 vezes 10³, I1, igual a 0. Aqui vai ficar menos 90, aqui vai ficar, o R é um valor desconhecido até então, aqui I1 é 15 miliamperes, então vai ficar R vezes 15 vezes 10³, depois menos R e 2. I1 é um valor conhecido, vou multiplicar por 4 vezes 10³, vai nos resultar em um valor de 60. Desse lado, a igualdade vai ficar R vezes 15, vezes 10³, aqui não é, elevado à 6ª, elevado à 3ª, menos R, I2, igual a 30. A malha 2 vai ser R, I2 menos I1, mais 3 vezes 10³, elevado à 3³, igual a 0. Aqui vai ficar R, menos R, 15 vezes 10³, mais R, I2, mais 3 vezes 10³, igual a 0. No próximo slide, eu vou montar o sistema de equações, para a gente passar a resolver manualmente. Vou isolar I2 dessa primeira equação, I2 vai ser igual a menos 30, mais R, 15, vezes 10³, igual a R. E vou jogar na próxima equação, menos R, 15 vezes 10³, menos 3, aqui eu vou deixar em evidência, R mais 3, vezes 10³, e eu vou multiplicar por todo esse termo que a gente desenvolveu, menos 3, menos 30, na verdade, mais R, vezes 15, vezes 10³, elevado a menos 3, dividido por R, igual a 0. Aqui vai continuar R, 15, vezes 10³, elevado a menos 3, a menos 30, na qual R, vezes menos 30, dá menos 30R, mas tem o R aqui no denominador, então sobra apenas o 30. Aqui vai ficar, agora vai ser R², R² dividido por R, vai sobrar R, vezes 15, vezes 10³, elevado a menos 3, o outro, fazendo a propriedade distributiva, 3 vezes 10³, vezes menos 30, dividido por R, vai ficar menos 90, vezes 10³, dividido por R, e aqui vai nos resultar, mais 3 vezes 10³, vezes R, vezes 15, vezes 10³, menos 3, dividido por R, vai nos resultar em 45, igual a 0. Eu posso cancelar esses dois, aqui e aqui, esse 30 e esse 45, vão passar para o outro lado da igualdade, vão ficar, a menos 30 mais 45, vai dar 15, passo para o outro lado negativo, 15, aqui vai ficar, menos 90, vezes 10³, dividido por R, aqui eu vou tornar tudo positivo, vou passar esse R, multiplicando aqui o 15, e esse 15 vai passar, dividindo aqui o 90, vai ficar 90, vezes 10³, dividido por 15, que é igual a R, R, vai ser o valor de 6, e já que eu tenho o valor de R, eu posso fazer I2, I2 vai ser igual a menos 30, mais 6 vezes 10³, vezes 15, vezes 10³, que vai ser igual a 3³, dividido por 6 vezes 10³. Aqui em cima vai ficar menos 30, mais 90, dividido por 6 vezes 10³. vai nos resultar em 10³. 60 em cima, essa diferença vai resultar em 60, 60 dividido por 6 vezes 10³, vai nos resultar em 10 miliamperes. E então, V1 será equivalente a 3 vezes 10³, vezes 10 vezes 10³. a menos 3. Posso cancelar esses dois, e nos resulta em 30 volts. E V2, é 4 vezes 10³, vezes o valor da corrente, que é a corrente total, corrente O, menos vezes 10³, que nos resulta em 60. Aí, essa é a segunda forma de se resolver esse circuito e obter todas as incógnitas. Esse é um processo, é um circuito pequeno, porém, é um processo um pouquinho demorado de se resolver. Nesse caso, para aplicar ele em um software, seria um pouquinho complicado, e por ele ser pequeno, é fácil de se resolver na mão mesmo, todo o processo. E vale a pena também desenvolver a capacidade de resolver o circuito de forma intuitiva, porque às vezes o circuito é pequeno, e aí você consegue resolver ele de forma intuitiva, para poupar tempo também. E talvez o circuito é pequeno, às vezes você acha que a resolução é simples, mas às vezes não é. É um pouquinho demorado, você tem que explorar outras partes ali do circuito para chegar aos valores corretos. Então, a capacidade intuitiva é bem interessante na hora de resolução, e espero que essa aula tenha te ajudado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, que possa ajudar mais pessoas. Também se inscreva, e também ative o sininho para novas notificações. Muito obrigado por assistir, e vamos para a próxima resolução. E vamos para a próxima resolução.